Masterclass, daqui a pouco ele vende um custo. Como governar o Brasil? As masterclass que eu vendo, os impostos que eu pago dela, pagam o seu salário e pagam aquilo que você vai fazer também. Vende mais então, galera. É porque, como você falou lá no podcast, é gado compra custo, né? Você falou isso, né? Exatamente. Exatamente, gado compra custo? Exatamente. Você chama os seus alunos de gado? Exatamente, cara. Exatamente, cara. Gente, gente. Se eu sou aluno desse cara aqui, eu não compro de jamais. Cara, os próprios alunos daquela época, tá? Então, quando eu tava lá junto com o Bolsonaro, tinha toda a gadolândia deles. Certo? Se eu quisesse continuar vendendo curso para gados, eu teria continuado como você, numa vassalagem absoluta do Jair Bolsonaro. Sim, então você usou o Bolsonaro para poder ficar rico. Ah, foi isso? E agora eu faço isso por quê? E eu não faço isso por quê? Ah, porque você tá pulando de galho em galho até achar um presidente agora. Ele faz campanha pro Sérgio Morno. Meus parabéns, hein? Você mirou o Russell Kirk e bateu no Moro. Que, meu Deus, que fundo do nosso. Você acha que o Moro é um grande canário? Você é a favor do armamento? Você viu? É, porque eu já vi vários vídeos, você é o que é. Ele é desembamentista. E o que o Bolsonaro fez em projeto de lei a favor do armamento? Porque foi só portaria e decreto. Uai, isso... O próprio Benê... O próprio Benê Barbosa... A questão é o seguinte, galera. O Nando Moura é o cara que é o seguinte. Ele coloca uma meta inatingível de governabilidade. E quando, por exemplo, eu aceitei aqui nesse local aqui o debate com ele, que eu nem sabia que ele tinha feito isso. Você viu como é que eles ficaram no vídeo? Ele ficou assim. Você vem! Você vem! É porque ele faz as caras de bocas dele. E com o outro que imitava o Foca, ele é tipo o Foca, mas hoje... Ele virou homofoca, mas aí do espectro um pouco mais com noção do que o Felipe Neto. E aí o que ele faz? Ele coloca uma coisa inatingível para o Bolsonaro. E aí é o seguinte. Ele fica xingando, fala um monte de coisas que ele não entende no YouTube. Mente para os seus inscritos, igual ele fez comigo com relação à vacina de Dubai, a dar golpe em Sheik. Ele faz isso. E aí depois ele vem, entendeu? E se coloca como a pessoa queria resolver os problemas todos no Brasil, caso ele estivesse lá ou caso o Sérgio Moro estivesse lá agora. Você acha que um cara desse, que é totalmente desequilibrado, faz análises, obviamente, desequilibradas também. Quando eu aceitei o convite com ele, ele ficou assim, você vem, você vem. Aí ele pede equilíbrio de um presidente para gerir todo um país. Você tem que gerir YouTube, irmão. Eu não condeno quem faz um trabalho sério na internet, ganha dinheiro com YouTube, show de bola. Agora, uma pessoa que fica totalmente desequilibrada, faz mentiras com os outros, você acha que você conseguiria fazer algo diferente do que o governo Bolsonaro? Você acha que realmente você tem... Eu vou... Tem que fazer isso, Bolsonaro? Tem que fazer aquilo? Pelo amor de Deus, há pouco tempo você estava vendendo livros do Olavo, você estava falando sobre o presidente. Agora, sabe onde é que você... Você enfiou, Nando? Eu via, cara, seus vídeos. Quando você falava sobre matemática, você sabe disso. Quando você colocava filmes do Pato Donald, eu achava super bacana. Agora, você, infelizmente, cara, você perdeu uma essência muito bacana que você tinha. Qual a essência? A essência de, de fato, falar a verdade e fazer o seguinte, olha só, olha com quem você está do lado agora. Você está com pessoas que são a favor do aborto, que é o Arthur Duval, a favor da legalização da maconha, a favor da legalização das drogas. Você está com o Kim Kataguiri, que faz parte do partido do Centrão do DEM, que é o boneco de ventríloco do Maia. Você está do lado de um cara desarmamentista, que é o Sérgio Moro. Sendo que, ou seja, dá para conviver com divergências com o MBL, mas não dá para conviver com divergências com o Bolsonaro? Que isso, cara? Onde você se enfiou, meu irmão? Cara, olha, só para começar, nós temos o seguinte, qualquer um pode pesquisar em casa, investimento em infraestrutura no Brasil é o menor desde 1947, tá bom? Então, quando você fala de abortista, de desarmamentista, o Sérgio Moro virou abortista e desarmamentista no dia em que ele saiu do governo Bolsonaro, né? Eu falei que o Sérgio Moro é desarmamentista e o Arthur Duval, ele é abortista. Mas aí, já... Inclusive, o Sérgio Moro quis nomear a Lona Sabó, né? Que é a esquerdista para canal. Que participava de um conselho sem possibilidade de voto. Então, ela poderia integrar o governo, então. Ele ajudou uma esquerdista em entrar dentro do governo. E que servia como conselho única e exclusivamente para expor o contraditório. É engraçado, cara, que antes do Sérgio Moro sair do governo, nenhum de vocês falava nada. De repente, ele vira abortista. Eu não falei abortista. Ele vira desarmamentista. Para de mentir, cara. Acabei de falar aqui. Ele não é abortista. É o que vocês repetem. Desarmamentista. Não, não é o que eu repito, não. Tá bom. Agora, o seguinte... Vamos falar de você. Você estava no congresso que o cara lá em cima... O Ciro Gomes falou que estava lá Simone Tebet. Sabe quem estava lá? Bolon. E aí, você fala que eu sou mentiroso. Eu subi em cima do caminhão, do Vem Pra Rua, não do MBL. Ah, então você condena o MBL, então? Porque você fez o advogado do Kink. E no próprio discurso, eu critiquei o MBL, cara. Ah, entendi. Foi ou não foi? Então, agora você está no meio. Foi ou não foi? Então, nem para a direita, nem para a esquerda. Nando Moura. Foi ou não foi? O que você criticou o MBL? Eu falei que achava errado, absolutamente errado, a estratégia de levar os caras para aquele dia. Todo mundo pode ver o meu discurso na Paulista. Então, você acha errado, mas aí você defende os caras. Estou aqui defendendo o Kink, falando que ele economizou. O cara estava lá com o Ciro Gomes. Você começou mongoloide, travequeiro... Mongoloide não, nandoloide. Ok, nandoloide, travequeiro e tudo mais. E você, dando falso testemunho a respeito das pessoas, do Sérgio Moro e tudo mais. Sérgio Moro não, ele era um mentista. Ele agora, todo mundo sabe, você é notório, você coloca na internet. Ele agora está usando o guarda-armado do Podemos. O povo está pagando a guarda-armado do Sérgio Moro. E você estava lá apoiando o cara. Cara, existe uma única forma de você passar uma legislação a favor de armamento. Que é através de projeto de lei. O próprio Benê Barbosa criticou o Jair Bolsonaro por causa disso, do projeto de lei. Que ele nunca fez. Lógico, o governo Bolsonaro não é perfeito, não? É só portaria, é só decreto que ele faz. Então, tudo isso que Jair Bolsonaro está fazendo a respeito do armamento, cara, é castelo de areia. Ah, tá. Então... É castelo de areia. Lando, deixa eu te explicar uma coisa, cara. É impressionante. A falta de honestidade. É impressionante mesmo.